E aí galerinha, tô passando aqui por Sapucaia, 20 de janeiro, hoje dia 21 de fevereiro de 2015, sabadão de tarde aí, são 16 horas e 11 minutos, cidadezinha apacata, tranquilo aí, BR passa por dentro da cidade praticamente, vamos deixar o registro aqui, né, da passagem da cidadezinha aí, passando a galinha, tranquilo, tem uma anta ali, ó, também na estátua anta, maior mamífaro, corredor, parece que era isso que tava escrito ali, vai estar no mercadinho, hoje tá tudo tranquilo, o pessoal tá tudo de fora, tudo de boa, olha aí, ó, essa, essa, essa Sapucaia aqui no meu outro, essa Sapucaia assim, tanto tempo que eu não passo aqui, até esqueci o nome, foi logo pra frente, vem ali em Paraíba, passa o Rio Paraíba, tá bem cheio, pra perto aqui, já passei do lado dele, tá muito cheio, tá bem, só sentar, parar das calçadas, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, Obrigado.